Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Roger, professor de geografia. Iniciamos agora a segunda semana nas nossas lives. Hoje eu quero trabalhar com vocês a questão da oceania e de fluxos migratórios na Europa. Mas antes disso, gostaria muito que vocês pegassem os seguintes materiais. Lápis, borracha para apagar possíveis erros e livro didático, volume 1. Hoje nós vamos consultar as páginas 38 a 51. Para introduzir esse nosso texto, vocês conhecem essa paisagem? Vocês conhecem, têm ideia de onde seja? Essa imagem, eu que tirei do Google, evidentemente, essa imagem é dos fiordes neozelandeses. Ou seja, são os fiordes que foram esculpidos pelo gelo. Essa formação, deixa eu puxar aqui minha imagem para cá, esse tipo de formação ocorre devido à erosão glacial. O gelo foi arrastando por cima desse relevo, causando essas estrias nas montanhas. Uma imagem bacana que eu estou trazendo para vocês aqui é da dança que o professor Tiago comentou na videoaula, o Haká. Será que, deixa eu ver se vai pegar pelo meu celular, eu separei um trecho de vídeo aqui para mostrar para vocês levemente. Olha isso daqui. Isso é muito bacana. E vocês encontram uma série de vídeos como esse na internet dessas danças. Isso daqui é de um time de futebol americano que é incrível. Quando você assiste isso com o homem ligado, é assustadoramente contagiante. É um manifesto tribal ali dessa dança, ok? Aqui outra imagem para contrastar um pouquinho da Oceania. O teatro de Sydney, uma cidade moderna com excelente qualidade de vida, baixíssimos índices de criminalidades, uma igualdade social boa em relação à maior parte dos países do mundo. E aqui em cima, no canto direito superior, uma parte do deserto australiano. Lembrando que a maior parte da Austrália é um grande deserto, com exceção ali da costa sudeste, que você vai ter as grandes cidades. E na imagem inferior direita, vocês conseguem ver uma imagem aérea da Austrália. Perceba aquela área mais verde, que está nas bordes ali, como eu falei, sudeste, são as áreas mais ocupadas, pois é onde apresenta uma melhor qualidade climática, mais disponibilidade de água, um solo mais agricultável, ok? Pessoal, para começar a falar disso, na nossa aula de hoje, eu penso que discutir pirâmide etária seja algo bastante importante. Separei aqui de quatro países. Álha, da Nova Zelândia, da Índia e da China. Primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura. Vamos olhar aqui onde passou essa linha rosa. Aqui é o que nós chamamos de base da pirâmide. O que eu posso tirar como inferências? Quando um país tem uma base maior que o restante da pirâmide, perceba aqui, nessas três imagens, qual delas tem a base maior em relação ao restante da pirâmide? Você vai perceber aqui, a Índia tem uma base maior que o seu topo. Ela parece realmente uma pirâmide, né? Nova Zelândia e a Austrália já perderam um pouco desse sentido. Isso quer dizer que a população da Índia é uma população jovem. Ou seja, tem uma taxa de nascimento muito alta, porém poucas pessoas passam dos 80 anos. Ao contrário da Nova Zelândia e da Austrália, onde um país considerável da população passa dos 80 anos. Ou seja, um país com grande população idosa. Aliás, esse é um dos problemas que a Itália está enfrentando agora. É um problema que é uma qualidade. Discutir com alguns colegas meus da área de geografia, como é contraditório. A qualidade de vida que os italianos conseguiram ao longo do tempo, ou seja, ter uma população idosa, fez com que gerasse um problema agora no enfrentamento do corona. Porque essa doença, o Covid-19, aflige mais as pessoas mais velhas. Essa parte onde eu vou destacar agora, com o azul, é o que nós chamamos aqui do meio da pirâmide. É onde está a mão de obra de um país, ou PEA, População Economicamente Ativa. Então, quando eu tenho um país com essa parte, com esse médio da pirâmide muito largo, quer dizer que eu tenho uma grande mão de obra. É um país que está num momento que a gente chama de fase adulta. Então, ali você vai ter pessoas disponíveis para o mercado de trabalho e muito provavelmente você vai ter poucos problemas com a previdência. A previdência é aquele conjunto de medidas, que inclusive foi discutido na live passada, que visa gerar algum tipo de assistência para as pessoas quando elas chegam na velhice ou até mesmo antes disso com um acidente de trabalho, ok? E aqui é o topo da pirâmide. Quanto mais pessoas estiverem nesse topo, quanto mais pessoas estiverem nessa parte da pirâmide, quer dizer que o país é desenvolvido. Ou seja, é isso que permitiu condições para que a população chegasse a ser idosa, tudo bem? E aquela pirâmide ali em cima é da China. O que a gente percebe? Na área em verde, a época China nos anos 2000, mas eu gostaria que você comparasse basicamente as duas linhas principais ali. A laranja e a roxa. Perceba que na linha roxa você tem uma população idosa muito pequena e uma população jovem muito maior. Ao contrário da linha laranja. Na linha laranja a população jovem diminuiu e a população idosa aumentou. Isso significa que a China teve um ganho na qualidade de vida ao longo do tempo. As pessoas passaram a se tornar mais velhas, chegaram a ter mais acesso à saúde, uma boa nutrição, a remédios. Então a China tem passado por uma revolução em vários sentidos. Outra coisa que a gente pode pensar um pouquinho sobre a China é que a diminuição no número de nascimentos está relacionada a uma política muito particular, chamada política do filho único, que era quando parte das famílias da área chinesa só podiam ter um filho, tá bom? Vamos lá, seguir a nossa aula. E agora o meu objetivo é que a gente possa corrigir alguns exercícios. Vamos lá para os verdadeiros e falsos. A pirâmide da China, projetada para 2050, mostra uma base larga resultante do fim da política do filho único. Isso é verdade? Não. Na verdade a base da pirâmide chinesa está diminuindo. Então é uma base que não é larga, ela está estreitando. A razão das pirâmides da Índia e da Austrália serem praticamente idênticas diz respeito ao fato de que seus territórios são muitos extensos. Índia e Austrália idênticas? A qualidade de vida entre esses dois países é completamente diferente. A Índia ainda é um país que apesar de estar se desenvolvendo, tem uma pobreza extrema para a maior parte da população. Ao contrário da Austrália, que já oferece boa qualidade de vida. Então essa questão é falsa e ali tem uma justificativa para vocês se inspirarem, tá bom? Os gráficos da Austrália e da Nova Zelândia são semelhantes e diferem dos gráficos da China e da Índia. Isso ocorre porque, entre outros fatores, os primeiros apresentam condições socioeconômicas, vou ter que dizer aqui, socioeconômicas semelhantes entre si, mas significativamente diferente das condições chinesas e indianas. Verdadeira, questão corretinha. O formato piramidal do gráfico indiano indica que o país ainda está com elevado crescimento natural. Gente, crescimento natural é o crescimento da população a partir de nascimentos. E quando eu falo crescimento vegetativo, eu estou pensando tanto em nascimentos quanto em migração. O formato com o topo mais alargado, Austrália, se remete a elevada expectativa de vida da sua população. Essa é uma questão verdadeira, tudo bem? Vamos para a próxima questão. As imagens de satélite a seguir captaram algumas regiões do mundo, à noite em 2012. Observe e responda as questões. Caso necessite, consulte o mapa político da página 24 e 30. Observe essa imagem aqui da NASA, fotografada ali pelo Robiter Simon, ou melhor, obtida, se não é uma foto, é uma imagem. Ali mostra alguns pontos luminosos na Austrália. A gente consegue observar basicamente ali na costa sudeste, algumas cidades, e ver ali no meio do deserto uma série de pontos luminosos, que não seria comum. Nesse centro-oeste africano, desculpe, nesse centro-oeste australiano, geralmente era para estar escuro. Porém, essa imagem foi obtida durante um período de grandes incêndios. Devido a ser um deserto muito seco, é comum que na Austrália eles precisem enfrentar esses incêndios de grande proporção. Ok, questão A. Imagem de satélites noturnas mostrando áreas iluminadas nos fornecem que tipo de informação? Uma série de informações, ok? Desde população, avançamento populacional, se é um país desenvolvido ou pouco desenvolvido. B. Nessa imagem da Oceania, fica destacada a parte da Austrália, onde estão as áreas de maior luminosidade nesse país? Nessa imagem da Oceania, fica destacada a parte da Austrália. Perfeito. Onde estão as áreas de maior luminosidade nesse país? Foi o que a gente acabou de discutir. Tanto na costa, vou passar aqui no rostinho, nessa parte aqui, que seria o centro-oeste, e aqui no sudeste da Austrália. Pessoal, recomendo que agora vocês pauseiam, dêem um pause nesse vídeo e leiam essas respostas. Ok? Vamos para a próxima questão aqui. Agora a gente mudou o lugar. Agora a gente está falando, é uma imagem da Ásia que pega um pouco da África ali, tá bom? Um pouquinho da Europa também. A imagem de satélite a seguir abrange uma considerável área do nosso planeta, com destaque para a Península Arábica, mais à esquerda, e a Índia, mais à direita. Também é possível observar um trecho da África na extremidade esquerda, com uma iluminação que parece serpentear algo. O que seria? Deixa eu passar isso aqui, porque acho que o meu mouse não aparece para vocês. Olha onde eu estou passando o canto superior aqui na minha tela. Beleza? Esse espacinho aqui que parece uma serpente, ele é um rio bem importante, que inclusive tem aquela frase famosa, né? Que ele é uma dádiva do Egito. É o rio Nilo. Ok? Então, o que seria? Ali é o rio Nilo, e ali nesse parte que parece um triângulo, a gente chama de delta do Nilo. É onde tem a maior parte da população, inclusive a capital do Egito, que é o Cairo, tá bom? Troca uma dessintonia. Parte do curso do rio Nilo, reforce com os alunos, ok, é o delta ali do rio Nilo. Você estudou que Israel é um dos países com mais elevado a densidade demográfica da Ásia. Localize no mapa e circule-o. Gente, Israel, deixa eu recomendar para vocês, tem uma série do jornal Nexo, vai lá no YouTube, escreve assim, Israel Nexo. Eles explicam em 10, 12 minutos a história de Israel de uma forma bem imparcial. Acho que vale super a pena vocês conferirem. Ok? Israel estaria mais ou menos aqui, tá vendo? Eu tô olhando ali para Israel. É onde tá o meu nariz, ó, Israel. Beleza? É essa parte aqui, a liceria de Israel. A Índia apresenta a segunda maior população mundial. Analise a sua imagem. Analise a sua imagem e escreva sobre as regiões do país que apresentam maiores áreas luminosas. Então, ali na Índia destaque os pontos luminosos que abrange seus grandes centros urbanos, como a capital Nova Delhi, no centro-norte, Calcutá, a leste Mumbai e a oeste Bangalore, no centro-sul. Algo interessante de a gente pensar sobre a Índia é que a maior parte da população tá na parte noroeste, perto do rio Gandhi, tá bom? Vindo pra cá. Não, nem ia corrigir com vocês, porque ela é um pouquinho polêmica e cada um tem o direito de escolher o que se acha mais interessante pra essa resposta. Mas vamos lá. Você considera justo que cada país adota uma postura diferente para pessoas vindas de países diferentes? Resposta. Ou seja, o que é interessante essa placa ali do aeroporto da República Tcheca? Do lado, passageiros com passaporte da União Europeia e do lado esquerdo, pessoas com passaportes em geral, né, do restante do planeta. Vocês concordam que as pessoas sejam diferenciadas, que tenham taxas de imigração ou que tenham vistos imigratórios? Bom, isso é uma resposta pessoal e eu espero que vocês escutam isso com as suas famílias, que vocês busquem essa informação e reflitam um pouco mais sobre isso. Nesse sentido, eu separei algumas imagens. Se quiser dar um pause aqui pra depois ver, tá bom? Essa é a imagem de imigração. No mais mediterrâneo, as pessoas tentando sair ali do norte africano pra entrar na Europa. O campo de refugiado, inclusive eu recomendo um site maravilhoso chamado Acnur. A-C-N-U-R. Acnur. Vale muito a pena. É um site da ONU que traz informações sobre refugiados do mundo inteiro. Aqui são refugiados religiosos. Parece tão distante de nós brasileiros, né? Aqui no Brasil, apesar das diferenças, a gente pode cultuar nossa própria religião sem nenhum grande problema. Existem países do mundo onde as pessoas precisam se mudar por perseguições religiosas. Isso ficou bem evidente há uns 4, 5 anos atrás com o Estado Islâmico ali no Nordeste Africano e na Península Arábica, onde as pessoas que não seguiam o islamismo radical tinham que se mudar. Lembrando, gente, que eu não posso associar o islã, os muçulmanos, com grupos terroristas. São coisas diferentes. Inclusive, as lideranças muçulmanas condenam todas as formas de mal às pessoas, ao terrorismo, tá bom? Tem que tomar muito cuidado pra não fazer esse tipo de associação. Gente, vamos seguir ali. Deixa eu ver aqui. Nosso tempo tá quase estourando. Mais uma questão de verdadeiro e falso. Aqui tá um pouco difícil pra eu ler. Deixa eu só um pouquinho, gente. Acho que ficou aqui. Para a FAO, a situação da fome, vamos aqui, se configura a partir da condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores ao ONU. Sim. Então, a FAO, que seria um braço também da ONU, vai percebendo aquelas pessoas que estão um longo período ali, né, sem conseguir obter alimentos como fome. Deixa eu te trazer um exemplo. Tem um deputado brasileiro que, não venho aqui citar o nome dele, que ele explica que o fome não é um intervalo que nós sentimos de uma refeição até outra. Não é esse desejo de comer. Fome é você ter o desejo de comer e não saber quando será a sua próxima refeição. Então, acho que isso é interessante pra gente refletir. No mundo, milhões de pessoas passam fome, o que é algo completamente indignante se a gente for pensar que a gente produz mais alimentos que a capacidade humana de consumi-lo. Então, olha que doido. Você produz mais alimentos que a capacidade humana de consumir. Porém, milhões de pessoas passam fome. Os países do sul da África estão entre os principais locais de origem dos refugiados. Essa questão é falsa, ok? Dois países asiáticos estão entre os principais locais onde partem dos refugiados. Afeganistão e Síria. Então, na África, ele se destaca pro Sudão, o Sudão do Sul. Países de menor população são os principais destinos dos imigrantes, pois os poucos, pois os poucos populosos, geralmente, são os que mais precisam de mão de obra. Não. Os países que mais recebem imigrantes são os países desenvolvidos, pois é lá que as pessoas imaginam que vão conseguir melhor qualidade de vida, como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a França. São países que serão muito atraentes para os imigrantes, aqueles que buscam trabalho. Então, essa é uma questão falsa. Podemos considerar como refugiados e como refugiadas as pessoas que estão fora de seu país de origem por causa da perseguição religiosa, étnica, política ou por manifestação de opinião. É aquilo que as imagens que eu mostrei pra você retratavam. Essa questão é verdadeira e o site da Knut traz uma série de informações sobre isso. Seguindo, acho que essas são nossas últimas questões. Essa daqui, pessoal, foi uma questão do vídeo não ficar mais extenso. Eu gostaria que vocês lessem depois com atenção essas respostas, que eu deixei aqui em um gabarito, para que vocês possam consultá-las, tá bom? Pause no vídeo, faça a leitura e pense um pouquinho sobre elas. Com qualquer coisa, deixe seu comentário aqui no YouTube. Pessoal, eu sou o professor Roger, reafirmando. Eu agradeço a vocês pelo seu tempo, pela sua dedicação. E, antes de eu encerrar, quero parabenizá-los. E não é uma demagogia, não é da boca pra fora. Eu sei o quanto é difícil estudar em casa, sozinho, no isolamento social, sem a companhia dos seus colegas, sem o afago, sem o companheirismo do seu professor. Então, parabéns pelo estudo. Continue se esforçando. E, certamente, a gente vai ser muito mais evoluído e mais forte dessa crise do que quando nós entramos, tudo bem? Continuo trabalhando e vocês continuem trabalhando. Grande abraço pra vocês. Deixa eu fechar nosso vídeo, que deve ser por aqui. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.